Camisa 10 do Brasil, que era o Itaqui. Então, faz um bom lançamento pela direita. Bola para o lateral, Pablo. Chega forte a marcação do Lourense. Tentaria o espaço, colocando a jogada com o Pablo. Aperta a marcação. Danilo na combinação sobre o Goiás, na virada sobre o Goiás. Danilo, tomou dele o Lourense. Na sequência, a falta do Júnior Santos. Não teria, não viu, Marcio? Ah, tem que depender ainda, quem sabe, né, desta... Rodrigo Souza tentou jogar de novo no corredor. Perdeu essa bola, deu de graça para o Lourense, que vai puxar um contra-ataque gigante. Tenta a inversão de jogo para o Daniel Borges, tira de lá, Lourense. O CBB recuperou, o Ratinho fez a cobrança, sobrou o Diego Rosa. Tentou a finta, mas atentou... Deu uma acelerada, avança no fundo, escapou procurando a bola com o Moisés, briga pela posse de bola, último toque do número oito do Lourense. Erra o passe, Lourense briga, tenta a sobra, tomou a frente o Lourense. Tenta achar o espaço agora, recebe a bola. E ansar-se, Giancarlos, Júlio Rusch, tentou o passe para o Chiquinho, a porta ali pelo alto. Alex Alves tira de cabeça, Chiquinho pega a sobra, aperta o Lourense, a bola vai para fora e o lateral é do Coritiba. Sport TV, somos todos campeões. No meio, Daniel Costa. Um, boa, Sport Juventude 0x0, Londrina 1, Fortaleza 0, são jogos... A função deles ali, mas tem que ter, botar fogo na fogueira ali para incendiar mais ainda e complicar mais ainda a vida. Jorge Henrique, Guilherme Lazzarone, puxa para o fundo, foi desarmado e sem falta. Lourense. Muito bem, e lá vem o Tomás, já tem uma pedalada ali para cima do Tomás, rapaz. Olha, que não é assim, não é... Que bola é essa do Luanzinho, hein? Tentou emendar um tre... Vai no meio com o Crispim, olha para frente, tentou a devolução no Everton, se espichou o Lourense. Estamos no segundo tempo aqui no Bento Freitas, na cidade de Pelotas. Casa cheia, Caldeirão. Um a um. Assim como Santa Cruz e Náutico. Esta é uma vaga. E Guilherme, neste momento... Do lado esquerdo de ataque o time do Vila Nova, reclama a falta, o árbitro manda o jogo seguir, a bola sobra para o Giovani. PH. Dois empates e só uma derrota. O aproveitamento de 83% nesta Série B. Fez um grande campeonato, até 3, 4 rodadas atrás, mas não tem se acertado muito nos últimos jogos. Aí vem. Acaba se atrapalhando no controle, Lourense vai para a bola, acaba protegendo, mas deixa a bola escapar. Para o Giovani, lateral para o Paraná. O torcedor do Vila também gostou, Betinho. Pegando lá pelo meio, vacilou, ficou... Do Wesley Matos. A bola que volta com o Breno livre de marcação aqui pela esquerda. Ameaçou o cruzamento, perdeu o tempo, poderia ter cruzado. E o Vila ganhou a remesso lateral. Cinga. Vila só foi na bola, vem Machinho. Já parceu na mili... Está rientrando K dal fuorigioco. Pala buona por Florenzi. Palleggio de Florenzi, que é stato fermado da Florenzi. Brindio. Sosa, sigue Sosa, atrevido o 17. Cambia de passo Sosa, a pelota rebota nele e aí Arco. Hizo uma de mais, o pibe, jovencito Sosa. Passamos de 37. Bruno. Fica preso o Bruno. Perde a bola e faz a falta. Falta para o time da... O São Paulo para dominar, ficou sentindo o jogador São Paulino. Ele sempre domina a bola ali o Júnior Tavares. Não vai perguntar para mim quem foi o melhor em campo, né? Ah, mas com certeza você vai dizer. Olha o time da Chape batendo! Não sei a sua opinião, Lino, antes daqueles complicados, hein? Isso não tem opinião, ela entra ou não entra. É fato. A questão é a gente ter o... ...alguém para jogar, o Rafinha. Estava mais marcado agora, né? O pessoal da Chapecoense está percebendo que tem que estar de olho aí nos dois, hein? Florencio, começando mais atrás do Tiempo. Tiempo bate para frente. Ele é outro jogador que precisa de reafirmação. Pedro Rocha, brigou pela posse de bola, foi desarmado. Sem falta, a Chapecoense recupera a jogada com o Matheus... Acesse www.premier.tv.br barra seu time. Roubada de bola do Lourenço, vem de frente, toca a jogada. A inversão de jogo pela direita para Lourenço. Cobertura do Marcelo Oliveira, Jimenez, outra vez Marcelo Oliveira. A Chapecoense recupera a jogada com Lourenço. Tom Endel, João Vitor, Reinaldo. Só para confirmar que ele entrou o jovem Lourenço, então, ele fez o gol da vitória no jogo contra o Fluminense, no lugar do Arthur Maia, número 50. E o Roger marcou o sexto gol dele nesse Campeonato Brasileiro. E a informação foi dele, Giovanni... Fluminense e Chapecoense que se enfrentam nesta 25ª rodada. Cícero. Dele a bola chega no Ayrton. Tentou passar por dentro agora do Lourenço. Tem jogadores a marcá-lo. Ayrton meio que apanhando da bola. Sorte dele que o Henrique Dourado estava próximo. E ele levou a falta. Falta do Lourenço. A Chapecoense agora. Ele que veio do Joinville. Olha a chegada do Ítter. Bola, cabocinha. Ose ele levou a falta. A CIDADE NO BRASIL